Meu Deus do céu, cadê essas crianças? Onde será que elas foram parar, hein? Tinha, tu tá! Tinha, tu tá! Hum, você deve ser a Maria, né, bonitinha? Quis assustar a Titi Que gracinha de criança Maria, Clara e JP A mamãe foi convidada pra uma reunião de emergência Eles já mandaram a passagem e o avião tá partindo daqui a pouquinho Mamãe, mas peraí, você vai viajar agora pro aeroporto? Agora não! Mãe, pode ir que eu fico tudo de boa Eu posso cuidar de tudo aqui Não, não, não se preocupe com nada Eu já chamei a babá, ela foi super recomendada E ela já tá chegando Não, mãe, que babá o quê? Não precisa, a gente fica aqui de boa Ó, logo logo a babá já tá chegando Tchau, tchau Tchau, filha Olá, galera! Vem comigo João, eu não quero ficar com a babá Todas as babás que a mamãe contrata são muito chatas Vamos rolar um plano Concordo plenamente Concordo plenamente A gente precisa rolar um plano É isso aí, Joaquinhas! Tocou, João! Vamos lá rápido! Vamos deixar ela trancada lá Gente, não tem ninguém nessa casa? Será que eles não tão ouvindo? Quer saber? Eu vou tentar entrar Ué? Eles deixaram a porta aberta? Que estranho Vou fechar João, Maria Eu cheguei Vim tomar conta de vocês João, Maria Onde foi parar essas crianças, hein? Deixa eu procurar eles João, Maria Ué? Será que eles não estão em casa? Como assim? Não pode ser Não estão aqui Meu Deus do céu Cadê essas crianças? Onde será que elas foram parar, hein? Tinha! Tua! Tua! Que cara reta! Você deve ser a Maria, né? A Maria bonitinha? Quis assustar a Titi Que gracinha de criança! Agora eu tenho que encontrar o JP Espero que ele seja mais tranquilo Oi, João Para, João Para, João! Para, para, para! Ai, cara... Ai, cara... Ai... Ai... Ai, cara... Ai, cara... Ai... Ai, cara... Oi, já tá feita, não vou? Mas essa não é vovó Quer brincade? Não, vou preparar o almoço de vocês Você tomou um almoço de verdade? O que eu vou fazer pras crianças hoje, hein? Já sei! Não pode faltar a saladinha Pro lanche ficar bem saudável Não pode faltar a saladinha Não pode faltar a saladinha Mas vai ficar bem saudável Nossa, aposte que as crianças vão adorar esse lanchinho Calma, já chegou o almoço Olha, aqui, olha que delícia Coca-Cola e hambúrguer Ô tia, tá ruim o rio Você nem experimentou, Thiago Vai, comei, deve estar uma delícia Não, mas eu acho que vou experimentar esse aqui Tá bom Aqui está a última Tá bom, mas não foi o melhor que eu comeu Não chega nem perto Olha só, gente, eu sei que vocês estão se amarrando nesse hambúrguer Ela tá vestida Acho que tá Olha só, sério, esse hambúrguer tá uma delícia O quê? Horrível? Isso sim Tá muito ruim, tá muito ruim Ai, que gostoso Tá muito ruim, tá? Ai, ai Eu sou uma grande guerreira Então, galera, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Lembrando que isso não passa de uma brincadeira E eles são os amores E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal Porque tem muita coisa legal E beijos do canal Espero todos vocês A gente se vê nos próximos vídeos Tchau Adios Adios E nas notificações Isso, isso Nossa, que animação A gente tá comprando uma série escolar, né? Presente de Natal, não Olha isso aqui pra mim Olha só que linda, mãe Ela é rosa Tô vendo. Tô vendo uma caneta rosa. Olha só, é muito linda. Ela não é muito legal, mãe? Ela é muito legal. Ela é rosa e também tem uma verde. Mãe, compra a rosa e a verde pra mim. Uma caneta rosa e uma verde. Tá bom, compra. Olha isso, que legal. Nossa, quantos lápis vem? 72 lápis, mãe. 72 lápis? Agora me explica, pra que 72 lápis se o ano só tem 12 meses? É porque você sabe que eu perco lápis, né? É só você não perder, meu amor. Mãe, por favor. Não, não vou comprar uma caixa com 72 lápis. Mãe, se você comprar pra mim, eu vou lavar a louça, vou afirmar seu quarto e vou varrer a casa. Ai, espertinha. Espertinha, e se você não fizer isso? Você pode tirar o lápis de mim. Não, não vou comprar uma caixa com 72 lápis. Não tem necessidade disso. É baratinho, por favor. Baratinho? Você tá noção do que é baratinho? Não, não faz essa carinha, não. Não vou comprar. Mãe, vamos comprar um hilheiro de caderno? É, caderno é necessário, né? Ele vem com um unicórnio. É das minhas amigas. Olha só os adesivos, que lindos. É, pra você tem que ter tudo, é unicórnio, né? Se não tiver unicórnio, não serve. É esse caderno? Não tem um caderno mais baratinho, não? Esse tá muito caro. Não tem, mãe. Só R$19,99. Quanto? R$19,99. Tá, pode levar. R$19,99.